Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igor Eizar acabou de ser liberado uma nova atualização do jogo e claro que eu vou estar comentando novidades com vocês. Hoje, para quem não sabe, vai começar uma nova temporada no Fortnite Festival. Vai ter o lançamento do segundo passo de batalha que vocês estão vendo na tela, que tem temática da Lady Gaga. A gente teve o primeiro passo com o tema principal do The Weeknd e agora vai ser da Lady Gaga, uma coisa que muita gente estava esperando já há bastante tempo. Inclusive, isso já tinha sido vazado há muito tempo atrás, lá na época quando teve parceira com a Arena Grande ainda e finalmente vai estar chegando essa parceria. A gente pode ver que tem o passe gratuito e também tem o passe pago na Recompensas Premium pelo preço de 1.800 V-Bucks. Na minha opinião, aquele passe do The Weeknd estava um pouquinho fraco a questão dos itens do passe Premium, tá ligado? Esse aqui, pelo que parece, deu uma melhorada. A Epic Games se ligou ali que, tipo, realmente a gente tem que colocar mais coisas, assim, temáticas da própria parceria ali, né? Itens mais interessantes. A própria skin da Lady Gaga que a gente libera, eu pelo menos achei bem legal. Eu vi que muita gente já está criticando, tá ligado? Mas enfim, também tem o passe gratuito que, pelo que parece, está bem interessante, né? Você consegue liberar os itens através, ali, né? Fazendo tarefas e tudo mais, tá, rapaziada? Então, fique ligado. Ao que parece, esse passe vai estar ficando no jogo por dois meses, ou seja, até o dia 22 de abril, tá? E ele vai ser liberado hoje, então, né? Se você quer pegar a circumpensa mais rápido, claro, comprando antes, aí é melhor, né? E olha só, outra coisa importante é que vai estar sendo lançada a skin da Lady Gaga na loja também. Como vocês podem ver na tela, a skin Gaga de armadura cromática mais o estilo Lego vai ser pelo preço de 1.500 V-Bucks, o gesto Rain on Me, 500 V-Bucks, o baixo de cromática 1.000 V-Bucks e o microfone de cromática 1.000 V-Bucks também, né? Os itens também vão ficar disponíveis a partir de hoje na loja até o final, aí, dessa temporada do Fortnite Festival. Só que um detalhe importante, dá pra ver que a skin é diferente da que a gente libera no passe premium ali do festival, tá ligado? Então, pode ser que sejam skins realmente diferentes, né? Então, se você pegar o passe premium, vai ter direito a uma skin exclusiva da Lady Gaga, essa da loja, é um pouquinho diferente. Mas o preço, a gente pode ver que os itens ali, acho que vai ter aquele desconto, né? Caso você queira comprar o pacotão, né? Com todos os itens do conjunto, beleza? Outra coisa interessante, né? Agora falando nesses modos alternativos, é o modo Lego, que hoje vai estar chegando bastante novidade, tá? Inclusive, a principal é o modo pesca. O modo pesca não, né? É a pesca que vai estar chegando no Lego aí. Esse aqui, inclusive, é o novo fundo do lobby, né? Que vai estar no modo Lego a partir de hoje. Então, se você joga bastante, fique ligado que essa mecânica de pesca vai estar chegando e trazendo muitas novas habilidades, né? E novidades junto com ela, claramente. E agora falando sobre outros vazamentos, olha só, manos, foi vazado essa silhueta de uma personagem. Sim, simplesmente Epic Games colocou do nada aí essa silhueta nos arquivos. Com certeza é uma dica de uma personagem importante e tudo mais. Eu falo uma personagem porque dá pra ver já, né? Que tem cabelo longo ali e tudo. Então, parece uma personagem feminina, né? E o pessoal realmente é muito rápido porque não deu cinco minutos. E a galera descobriu que se trata dessa personagem que apareceu já em pesquisas feitas aí pela Epic Games há um tempinho atrás. E claramente é ela. A gente pode ver que a silhueta se encaixa perfeitamente, tirando aquele efeito ali do fogo, né? Em cima dela. Enfim, realmente tá muito interessante essa skin. Então, ela pode ser uma personagem da próxima temporada, né? Você não concorda? Tipo assim, a Epic Games é colocar uma silhueta de uma personagem nos arquivos se não fosse alguém importante, ele tudo, uma dica que eles querem dar pra gente. Então, palpite já de muita gente que tá circulando, inclusive o meu, é que essa aqui é uma personagem que vai estar aparecendo no próximo passe de batalha, tá? Se não for no passe, ela pode ser uma personagem importante na história do jogo. Mas olhando pra ela, é uma skin de passe, né, rapaziada? Vamos combinar. Claramente uma skin de passe que a Epic Games colocaria aí no jogo, na minha opinião, né? E olha só, agora falando sobre outras skins, também foi vazado esse guaxinim, sim, essa skin tá muito louca. Tem uma versão, inclusive, dele sem essa tampa de lixo na cabeça, tá ligado? Na moral, essa skin do guaxinim tá sensacional, porque a Epic Games mandou muito. E tá tipo aquela versão de skin de animal que não tá tipo aquela parada zoeira, tá ligado? Que eu vi que muita gente já tava enjoando um pouco, tipo skins com temática do peixoto, vou dizer assim, né, mais zoeirão. Essa aqui não ficou nesse tema e ficou sensacional de qualquer maneira, a Epic Games mandou muito bem nesse design. E também tem essa outra personagem feminina, que é um pouquinho mais simples, mas também muito linda. Eu acho que muita gente vai comprar skin feminina, simplesinhas assim, a Epic Games sabe que dá muito certo na loja, a galera gosta de comprar. E são duas skins raras, tá? Ou seja, cada uma vai tá custando 1.200 E-Bucks. Mas claro, né, que também foram vazadas outras skins, como por exemplo, essa aqui do miausculo galáctico, vou dizer assim. E essa aqui vai ser do clube, tá? Então vai ser do clube do próximo mês, a gente pode ver os estilos desbloqueáveis, então se você é assinante do clube, já fica ligado. Essa skin épica aqui do Dr. Vinderbot, que é uma skin muito louca, vai ser de um pacote do Salve o Mundo, né? Aquele pacote que você adquire junto com o Salve o Mundo e tudo mais, né, vai tá chegando aí também. E o resto das skins, assim como o guaxinim que eu acabei de mostrar, são tudo da raridade rara, tá? Que vão chegar na loja. Como por exemplo, essa skin aqui masculina, certo? O tifone de ouvido, calça rasgadinha, bem estiloso. Essa skin feminina aqui, chamada Clara, também é da raridade rara, como dá pra ver. Bem bonita isso aqui. Também tem a Lina Scork, acho que é assim que se fala. Tá aí, né, de patins, também bem estilosinha. A Melody Mars, da raridade rara. Então foram essas as skins vazadas nessa atualização de loja, tá? Que vão estar chegando aí todas raras, né, as da loja, tudo 1.200 bucks. Somente aquela do Salve o Mundo, que é raridade épica. E também tem a skin da Lady Gaga, né, que vai estar chegando por um preço um pouquinho maior. Então se você curtiu, né, já fique ligado aí na loja nas próximas semanas. E agora falando um pouco mais sobre a próxima temporada, além da silhueta da skin que eu mostrei antes pra vocês, também foi encontrado essa imagem aqui nos arquivos, que aparentemente tem relação sim com o tema da temporada 2, que é de mitologia grega. Olha só o que o Anzitz comentou aqui. Teaser do capítulo 5, temporada 2. Nova imagem com temática grega relacionada ao cérebro encontrada nos arquivos. Na mitologia grega, ele era o monstruoso cão de três cabeças que guardava a entrada do mundo inferior, o reino subterrâneo dos mortos, deixando as almas entrarem, mas jamais saírem, e despedaçando os mortais que por lá se aventurassem. Então tá aí, né, Epic Games dando mais uma dica do tema da próxima temporada, além da personagem, agora o tema em si, né, temática grega e tudo mais, mitologia grega, que já era um assunto que muita gente já vinha comentando nas últimas semanas, já tava sendo especulado, e é um tema muito interessante, na minha opinião, tá ligado? Muito louco. Dá pra fazer muita coisa legal com esse tema, eu acho que Epic Games não vai decepcionar, né, se esse for o tema principal da temporada, que pelo jeito é, mas enfim, né, vamos ter que aguardar, é um tema que eu acho muito legal pra fazer personagem, pra trabalhar na história do jogo, enfim, né, tá aí compartilhando com vocês, já fique ligado, se você gosta desse tema também, vai ser aí o da temporada 2. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, deixa o likezão aí, porque não custa nada, e me ajuda muito, e claro, demande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais novidades, aqui, né, assuntos importantes dessa atualização, que aconteceu hoje, né, chegando novidade no modo Lego, o novo passe do Fortnite Festival, já temos vazamentos agora da próxima temporada, realmente, uma atualização bem importante aí. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!